Opa, e aí galera, beleza? Bem, dessa vez eu vou conversar com vocês sobre alguma coisa, uma ideia que eu já queria ter trazido faz tempo, que é o politicamente correto. Por exemplo, eu vejo alguns canais, na verdade muitos canais fazendo críticas ao politicamente correto, e muitos canais defendendo o politicamente correto também. Mas aqui o ponto, eu não vou nem defender o politicamente correto em si, eu vou falar mal do politicamente incorreto, das pessoas que defendem, no caso, o politicamente incorreto, beleza? Eu vou deixar bem claro aqui que tem críticas sim a ser feitas sobre a carga ideológica em cima do politicamente correto, Isso é inegável, beleza? Mas, com o sentido de combater essa carga ideológica, algumas pessoas, e pior de tudo, algumas pessoas cristãs, defendem o politicamente incorreto. Que seria, por exemplo, na sua grande figura que eu vejo mais as pessoas defender, é o direito à liberdade de expressão, por exemplo. Muitas pessoas falam que você ser a favor do politicamente correto, você está indo contra a liberdade de expressão da pessoa. Em certo ponto sim, mas a grande parte não, porque, primeiramente a gente tem que entender o que são deveres, direitos e deveres. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi na escola, você sempre escuta isso? É que é o seguinte, o seu direito vai até onde o dever do outro começa. Então, eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês, que é o seguinte, eu sempre pergunto, toda vez que eu vejo um canal fazendo uma abordagem sobre o politicamente correto, eu pergunto para o canal, o que vale mais? O seu direito de ofender ou o meu direito de não ser ofendido? Beleza? Por quê? É para saber qual a extensão que essa pessoa tem nesses direitos e deveres que a pessoa tem, para saber se o direito que ela acha que ela tem é maior do que qualquer direito que a outra pessoa tem. Beleza? E eu vou trazer aqui um exemplo bem claro de uma coisa, por exemplo, eu vou ter que pegar o Odinilson de exemplo aqui, não vai ter jeito, porque a maioria que assiste o meu canal conhece o Odinilson e muita gente do Odinilson também me conhece. Então, vamos lá. É o seguinte, o Odinilson defende o politicamente incorreto, entre aspas, ele defende a liberdade de expressão irrestrita. Só que é o seguinte, eu não estou dizendo que ele já fez isso, tá bom? Eu só estou dando um exemplo na pessoa, o Odinilson, tipo o estereótipo físico dele. Vamos supor que ele queira me ofender racialmente, ele conseguiria fazer isso, porque eu já disse que racismo reverso não existe, eu não poderia ofendê-lo racialmente por ele ser branco. A gente vai entrar em uma carga de opressão que eu não tenho e ele tem sobre mim e eu não tenho sobre ele. Beleza? O que acontece? Nesse contexto, algumas pessoas poderiam dizer, ah, isso vai te ajudar, esse bullying vai te ajudar a te fortalecer, isso vai formar o seu caráter. Você está entendendo? Ou então o seu pai vai falar, ah, você está de mimimi, você é um fraco, porque você não aguenta, você não suporta. Beleza? Só que vamos alterar um pouco algumas coisas, tá? Por exemplo, eu poderia quebrar o Odinilson no meio, literalmente falando. Tá entendendo? Eu poderia pegar ele e quebrar ele. Só que aí muitas pessoas vão falar assim, ah, não, mas aí é violência física, não sei o que lá. Só que os mesmos argumentos que a pessoa usa para defender a ofensa, eu posso usar para defender a violência. Por exemplo, a pessoa, eu já vi, acho que foi o Rafinha, não sei se foi o Rafinha Basta ou se foi o Danilo Gentilo falando que o bullying constrói caráter. Eu posso falar que a violência constrói caráter também. Por exemplo, eu poderia falar que eu espancar alguém, isso vai ajudar essa pessoa a ficar mais forte. Entendeu? Eu sentar porrada numa pessoa, por eu ser forte, eu poderia estar ajudando essa pessoa a querer ser forte também. Você está entendendo? Aí a situação se inverte. Porque eu ser mais forte que uma pessoa, isso me torna uma pessoa opressora. Porque o forte subjuga o fraco. Isso é um fato. Entendeu? Então não existe questão racial no mundo que vai tirar o fato de eu ser mais forte que o Odinilson. Você está entendendo? E a possibilidade, é lógico que se o Odinilson for mestre em alguma arte marcial, isso poderia ser um contraponto. Mas isso não importa. Isso eu estou dizendo que ele não é e eu também não sou. E por simples questão física, eu seria mais forte que ele. Você compreende como isso é perigoso? Porque se nós formos levar a ferro e fogo, todos esses negócios de que, Ah, na minha opinião isso constrói caráter, qualquer coisa pode construir caráter. Você compreende? Então é por isso que eu sou a favor, eu defendo, que nenhum tipo de agressão seja feito, tanto física quanto verbal. O meu direito de expressão não deve ultrapassar o direito de não ser ofendido do próximo. Entendeu? Como o meu direito de não ser agredido não deve ultrapassar o direito de uma pessoa, sei lá, que ela acha que ela tem o direito de agredir alguém. Você entendeu? Você achar que você tem um direito não significa que você tem esse direito. Então você não tem o direito de chamar alguém, por exemplo, de negro, né? Ou fazer uma ofensa racial a essa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que eu vejo algumas pessoas, eu assisti um canal, ela fala assim, Ah, eu não posso fazer uma crítica ao homossexualismo porque eu estou sendo homofóbica. Depende dessa crítica, você vai estar sendo sim homofóbica. Por exemplo, se tem um casal homossexual sentada num banco de uma praça, e os dois estão se agarrando, se beijando, ou as duas estão se agarrando e se beijando, e você fizer uma crítica a elas, e não fazer uma crítica aos heterossexuais, que isso tem muito. Existem muitos heterossexuais que ficam se agarrando em praças públicas, tipo, à tarde, você está entendendo? E ninguém critica. Mas se é um casal gay, o pessoal critica. Então isso é claramente uma homofobia. Então você criticar essa ação é sim uma homofobia. Ponto. Não existe discussão sobre isso. Bem, o vídeo ficou grandão. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer coisa eu faço uma segunda parte desse vídeo. Beleza? Até a próxima. Fui.